Tô chegando, tô chegando Tô matando esse cara não, vambora aqui, vambora aqui Eu tenho uma ideia pra matar esse cara Esse cara embaçando aqui Desembaça fi Sai do perto da minha porta Põe, põe que eu sigo vocês Não, galera, você tem um carro que vai na porta, eu vou seguir você Ó, a gente que atravessa um carro com estilo, ó Oh Vem cá, vem cá Vambora Vocês querem fazer o que? Vocês querem pegar a polícia ou vocês querem pegar os malandros? Quer pegar os malandros Eu sou a polícia A gente é que troca de arma Quadrado, esqueci Oh, o carro tá fugindo Tô indo atrás Tô indo atrás de um cara, ó Aquele ponto vermelho é um cara maníaco de certa forma Então se a gente matar ele a gente faz bem pra sociedade e ganha alguns pontos de dinheiro Se eu não me engano O processo de matar ele, destruir os carros, explodindo tudo A gente não vira maníaco também não Provavelmente Pei Nossa, eu acertei Já sucumbei ele aqui com a minha treinadora O que é isso? Um dano zerinho? Matei Boa Você conseguiu alguma coisa, moço? Consegui, deixa eu ver Esse nível de estado mental se aumentando Eu acho que não é esse não, se não me engano tem que ter o chifrinho que daí ele tá com recompensa Acho que agora eu tô com chifrinho que eu matei esse homem Ele é o Lucas Furtado, PS E tá perto do João Neto Vão lá furtar ele João Furtado e Frederico, uma banda Galera Vamo fazer uma voz assim tipo Uma voz de assalto É uma voz de assalto tipo Sei lá, xerê, chapurus Ele tá nesse beco sem sair daí Esse beco é uma missão Se eu não me engano Tá nada, tá nada Os caras to de droga É o que? O cara é o Snoop Dogna que é novo clipe Ué, não morre não Olha esse cano, olha esse cano Eu tenho que conversar com esse cara Desembaça ou? Pera 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 Ele não foi Ele não foi Ele não foi Eu fui da voz doora Pera Pera Matista Entra aqui Entra aqui Entra Entra Matista Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tem que matar esse cara não Vambora aqui Pera, eu tenho ideia pra matar esse cara Pera aí Deixa eu chegar aí Com licença Maldita Opa Oh Pera Foi o João Neto Aaaaa E Esse cara Esse cara é o quê? O cara dez Esse cara não morre Do menor Todo mundo explode E só caminha ele esse cor externo branco Zé currents Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, vai que esse cara tá away e quer matar nós. Vamos pegar ele, por honra? Cadê vocês? Eu tô aqui em cima do prédio, vem cá não, vem cá não. Mas no modo passivo ele não pode tirar nele, ele não pode matar os outros se eu não me engano. Então tipo, do que? Tô aqui, isso aqui é o C-Pack. Mas ele tá aqui! O João Neto Frederico! Não morre! Mata o João. Ó a Rockstar. Ó a Rockstar, cê tá vendo aqui, o João Neto Frederico. Cê pensa que eu tenho medo de ser bazuca? Cê pensa que eu tenho medo de ser bazuca? Cê pensa que eu tenho medo de ser bazuca? Por que cê tá correndo de mim? Cê é bobo? Ai, Pack, cê é ali! Vai, cê é homem! Aciona! Fica aí de longe, Marques, observa. Peraí, peraí. Cê é homem! Vai lá, Matisse, vai lá, Matisse, derroga esse cara. Vai lá, Matisse. Peraí, Pack, dá licença, deixa eu conversar com ele. João Neto! Não vai fazer nada assim. É homem! Não vai fazer não. João Neto! Ih, ih! João Neto! Não, não tem medo não. Fica a distância, fica a distância. Desembaça, sai de perto de mim. João Neto! Peraí, eu acho que ele cai a distância. Fica a perto dele, fica a perto dele. Ele acabou, ele falou licença, ele falou licença. Dá licença pra ele, ele falou licença. Dá licença, Matisse, dá licença pra ele. Ele falou licença, vamo ver, Mike. Tô dando licença. Por que pediu licença. Tira, atira, atira! Atira! Meu Deus! Cê tá de sacanagem, né? Tem o cara, tem o policial atrás da gente! Ai, ele me deu bala em mim. Tem policial, tem policial! Ai... Morreu, morreu. Ele tá querendo voar com um RPG? Esse cara é hacker! Olha aí, Rockstar. Eu sei se vocês veem vocês viu, Rockstar. Vambora, vambora, vambora. Ah, esse é... Esse é aquele lobby hacker. Ai! E agora, você sai desse lobby que ele sume hack? Ou a gente continua aqui? Existe o lobby... Peraí, se a gente tá no lobby hacker por que a gente é hacker também? Pois é que esse cara é problema. É problema mesmo. Esse ternão branco aqui mostra o poder, hein? Ele caiu! Ahahahahaha!